Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. E hoje, gente, eu vou fazer questão de mostrar pra vocês meu almocinho de casa na rosa. Aquele almoço bem simples, bem gostoso. Tenho certeza que vocês aí, que é humilde como eu, viu, gente? Vai gostar desse almoço porque tenho certeza que tá muito gostoso. Feito com muito amor, com muito carinho. E é isso, gente. Vou mostrar aqui pra vocês que coisa mais simples e se torna assim bem gostoso. E é isso, gente. Então, gente, vou começar aqui pela safarofinha de feijão que tá divina. Olha só pra vocês verem. Eu finalizei com cebolinha, viu, gente? Tempere a gosto. Já ensinei no canal. Tem várias receitas aí de feijão verde eu ensinando. Aqui hoje eu só vou mostrar pra vocês como é que é o almoço aqui de casa na rosa, tá bom, gente? Gente, é uma coisa simples, mas também bem gostoso. Se vocês aí gostam de farofa de feijão aí, gente, feijãozinho catador, feijãozinho verde. Segue aí pra o canal crescer. Compartilha com o pessoal, deixa joinha, deixa comentar aí pra mim que eu ficar assim muito feliz de responder pra vocês, viu, gente? Aqui, gente, ó, esse arroz. Pensa no arrozinho bem soltinho. Coloquei uma cebolinha porque eu gosto de cebola, viu, gente? Eu adoro cebola. Seja ela verde, seja ela seca aí. Qualquer cebola eu gosto, eu amo. Aqui, gente, a carne não é muita. A carne tá bem pouquinho. A carninha de sol aí pra acompanhar o feijão, né? A farofinha de feijão. Mas aqui tá o suficiente. Deus abençoa. Que não quer que faltar um pouco aqui em casa. Se tiver muito, a gente come muito. Se tiver pouco, a gente come pouco. Mas eu enterei aqui, ó, com ovinho frito. Olha só que coisa linda de ovinho, né? Maravilhoso. Que Deus me deu hoje aqui. Foi essa comidinha e eu vou compartilhar com vocês. Porque tenho certeza que vocês vão amar. Porque eu tô se amando. E aqui, gente, ó, esse macarrão delicioso. Olha só pra vocês verem, ó. Esse macarrão aqui também já tem no canal. Já ensinei a fazer. Vocês aí que tá me acompanhando, pode ir assistindo os vídeos aí que vocês vão ver. Tem muita comidinha aí na roça. Aqui de casa na roça, né, gente? Comida de roça mesmo, né? Comida é você comer, encher a barriga e ficar satisfeita. E aqui não podia faltar, né? A saladinha aqui de alface com cebola, cebola roxa. Aqui é tudo de bom. Tem um tomatinho perdido aí no meio também. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aí do meu almoço. E se vocês gostou, deixa aquele comentário aí, tá bom, gente? E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo a cada um de vocês.